Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, Ponto de Competição. Onde a emoção dos números ganha a vida. Hoje é o dia da sorte, é o dia de revelarmos os tão aguardados resultados da equina. Prepare-se para descobrir se os números mágicos sorriram para alguém hoje. E sem mais delongas, vamos mergulhar no universo dos números sorteados. Apresentação dos números, chegou o momento de ver os números que podem transformar vidas. Segurem suas apostas e respirem fundo, pois aqui estão eles. Resultado da Quina 6.237 de hoje, sábado, 9 de setembro de 2023. Confira os números. 08, 34, 45, 51, 66. Uma combinação única que pode levar alguém a uma nova realidade financeira. Quem sabe, hoje é o dia da sua grande vitória. Vamos agora analisar os números sorteados com atenção. Quais padrões podemos identificar? Será que algum número apareceu mais vezes nos últimos sorteios? A análise estatística pode ser uma ferramenta poderosa para guiar suas escolhas futuras. Lembre-se de que a sorte é imprevisível, mas informações como essas podem te ajudar a tomar decisões decisivas. Ao longo do tempo, a Quina tem vidas transformadas ao redor do país. De emocionantes histórias de quem acertou os cinco números, aqueles que ganharam prêmios menores até que fizeram toda a diferença. No fim do dia, o importante é participar, se divertir e, quem sabe, ter a sorte ao seu lado. Chegamos ao final dessa jornada emocionante pelos resultados da Quina. Lembrem-se de conferir seus bilhetes com cuidado e responsabilidade. Agradecemos a todos que acompanharam mais esse momento incrível aqui conosco. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as novidades numéricas. Até a próxima, pessoal! Que a sorte esteja sempre ao seu lado!